E aí, plenialtas, Rafael Osades, formato CorFan. Hoje vamos fazer o review do quarto capítulo da história de Amonkete, mas antes eu tenho dois recados. Primeiro é que saiu o nome da próxima coleção que virá depois de Hora da Devastação, e ele se chama Ixalan. Isso confirma um pouco aquela nossa ideia de que realmente teria influências aztecas na história desse próximo bloco, que a gente pode ver até naqueles pacotes de teste que a Wizards lançou há alguns meses atrás, e que o nome do bloco, que era um nome que não era verdadeiro, era Atlasan. A testinha, a ideia é que talvez tivesse influência de Atlântida, alguma coisa do tipo, não que não possa ter ainda, mas a princípio o foco maior vai ser na cultura meso-americana, especificamente talvez da cultura azteca. O segundo recado é que eu quero fazer uma errata do vídeo anterior. No vídeo anterior, na parte em que eu falo que os deuses branco e preto, no caso a Bontu e a Oquetra, estão destruindo uma esfinge, eu me enganei. Aquilo ali não é uma esfinge, é um arquidemônio, ou o arquidemônio de Infinir. Eu tinha achado que era ele mesmo quando eu gravei, mas eu fiquei na dúvida se era ele ou se era uma esfinge, porque até a parte da cabeça é meio parecida, mas eu olhei mais a parte do tórax e tal e achei que pudesse ser uma esfinge. Mas quando o escrito Gustavo Anzai fez o comentário, eu olhei de novo e percebi que pelos braços a gente consegue ver que é um dos arquidemônios, porque ele tem um braço mais humanoide e não aquele braço de pata que as esfinges têm. Então, fica aí essa correção, beleza? Vamos então para o quarto capítulo. O quarto capítulo se chama Servos e foi escrito pelo escritor Kelly Diggs. Eu gostei desse capítulo, principalmente porque ele trabalha bastante a relação dos personagens. A gente tem vários e vários diálogos do Jason com a Liliana, que eu acho que são os pontos altos do capítulo, e ele traz algumas informações interessantes em termos de história. O primeiro é que volta a aparecer o Homem Corvo, o misterioso Homem Corvo, que até agora nós não sabemos o que ele é. A própria Liliana acha que ele é um planinauta, e ela diz nesse ponto aqui que espera que não seja um problema da cabeça dela. Ele não existe só para ela, isso vai significar que ela está com probleminhas. Esse cara sabe de tudo que ela faz, ele sabe para onde que ela vai, sabe todos os segredos dela, Então, é por isso que ela tem pouca essa desconfiança que ele pode ser positivamente dela. Ao mesmo tempo que para ela ele parece muito real. Eu acredito que ele está envolvido de alguma forma com o véu metálico, e dá a entender ali que ele tem interesse que ela consiga terminar de eliminar os demônios que fizeram contrato com ela. Então, aparentemente, no que é falado ali, ele não quer ser visto por outras pessoas, principalmente pelo Jace, que é um mago mental, que talvez pudesse, de alguma forma, enfrentá-lo, ou então desfazer o seu mistério. Então, como o Jace te aproxima na história, ele vai embora. E uma coisa que eu achei legal também é que ele tem o poder de controlar o véu metálico. Ele revela para a Liliana que foi ele que controlou o véu metálico quando ela tinha sido engolida por aquele vórnio, que ela mesma achava que iria morrer na barriga do monstro, e tinha ficado desacordado, e daí ele controla o véu metálico e mata a criatura libertando ela. Então, a princípio a Liliana também não sabia disso, e ela fica surpresa com essa informação. Para quem gosta da parte dos chips inamoritos, é revelado também que a Liliana e o Jace realmente tiveram um revival, enquanto estavam em Ravnica, mas, pelo menos para essa história aqui, isso não é algo muito relevante. Mas, sim, pelo menos para a gente ter ideia que realmente o Jace e a Liliana, eles têm, eles, eles, não está em branco a coisa. Bom, a Liliana, ela no momento do texto também fala de que, talvez, o que controla os múmeros não é uma necromancia comum, e sim uma necromancia ambiente, que nada mais seria do que um encantamento. Então, talvez mais para frente vá sair uma carta que revele o que faz os mortos voltarem à vida. Lembra que, no vídeo anterior, eu falei, né, que eu pensava que talvez fosse um sistema de defesa do plano, assim como o Zendker criava o Turbilhão para matar os Eudrazi, talvez pudesse ser um sistema de defesa de Amanquete contra isso, que o Nicobolas criou esse ressuscitamento dos mortos para atacar essa cidade. E daí o Nicobolas teria conseguido derrotar esse esquema, criando essa cúpula em volta de Naktanum, e com as múmeras que, com o uso das cártulas, como mostrado no texto, elas se tornam subservientes e passam a seguir as ordens ali dos cidadãos de Amanquete. Bom, também é revelado que o Hazakete realmente está em Amanquete, que ele faz parte de algo importante dentro do plano, e que, a princípio, ele é o guardião do portão que leva a vida após a morte. No texto de Flavor, da carta Nimble Blade Kenra, é dito que os deuses e os não testados terão que se provar diante do deus faraó. E daí, como no texto fala que o Hazakef, que faz a proteção desse portão que leva a vida após a morte, eu fico pensando, será que os deuses teriam que duelar com o Hazakef? Será que os próprios deuses, a aprovação deles seria enfrentar ele? Porque, pelo que está colocado ali, ele é uma figura muito importante e muito poderosa. Então, talvez esse seja o papel dos deuses no meio disso aí, pelo menos do que os Amanqueteanos acreditam, né? Pelo menos eu acredito que os planos do Nicobolas por esses deuses são muito mais nefastos. E daí fica a dúvida, será que o Hazakef foi criado pelo Nicobolas? Será que ele foi dominado? Ou será que o Nicobolas fez um tipo de acordo para o Hazakef se reinar em Amanquete depois que ele conseguiu o que ele quiser? Ficam essas perguntas aí no ar, né? Ah, interessante, quando o Jayce e a Liliannis estão enfrentando as lúmias e arrancam uma das cártulas, o texto mostra que as lúmias se desfazem no clarão e desaparecem. Isso para a Monquete é algo bastante importante, porque sendo que todas as coisas que morrem voltam como os lúmias, o fato dela desaparecerem é algo interessante dentro de pensar. A Liliana também tenta controlar os lúmias, ela não consegue. Isso também deixa ela intrigada, porque mesmo eles sendo mortos vivos não tão suscetíveis à magia dela, estão, então, sendo controlados por um outro tipo de magia aí, talvez mais poderosa do que a Liliana ou simplesmente desconhecida para ela. Bom, é dito também que o T-Match descobre que eles não são dali, que ele pesquisou os arquivos do Deus Capnatch, e na discussão ali a Liliana fala que já tinha conhecido Nicobolas, ele fica bem puto com aquilo, fala que é uma blasfêmia e tal, e eles entram em conflito, o Jayce é obrigado a controlar a mente dele, então agora a gente sabe que o T-Match tem a noção de que eles não são bem-vindos no plano, e eu acho que agora as coisas vão começar a azedar. Provavelmente agora, como está dito naquela carta lá, que o Gideon, durante as provas, vai descobrir que as provações são algo negativo, a gente já viu que as provações são meio que o combustível para os lumes, e, bom, vamos ver o que vai sair daí, né, porque agora eles não vão mais ter um lugar onde dormir. De certa forma está tranquilo, porque a própria vizira, a Rapatra, ela já tinha dito que tinha mais ou menos alguns dias para que o segundo sol chegasse no meio dos chifres, então as coisas vão se desenrolar rápido dentro da história, não para nós, porque é um capítulo por semana, mas pelo menos dentro da lore, as coisas vão se desenrolando com certa rapidez. E esses foram os pontos que eu gostei da lore dessa semana, eu achei que ela ficou bem escrita, os diálogos ficaram muito bem equilibradinhos ali, gostei mais dessa semana do que da semana anterior, porque aprofundou legal, assim, a relação entre os personagens, e a gente viu, assim, um pouco mais da Liliana, que já está começando a considerar mais os membros do Gatewatch como amigos, e não só como ferramentas. Bom, pessoal, por hoje é isso, não esqueça de se inscrever no canal, quando eu estava gravando estávamos em 494 inscritos, então muito obrigado a todos vocês que estão aqui já, tantos que estamos acompanhando desde o começo, quanto aqueles que são novos no canal, sejam muito bem-vindos, clique no sininho para receber as nossas novas atualizações, e sigam a gente na página também, que a gente posta bastante coisa lá. Beleza, pessoal? Semana que vem, acredito que na segunda-feira, já deva sair a parte 7 de Zendikar, e na quarta ou quinta-feira, assim que for possível, tem o review do capítulo 5 da Moncatch. Beleza, pessoal? Abraço! E aí Obrigado.